Clube do Livro Clube do Livro pela Unicinos FM 13.13 pela TV Unicinos Falando hoje sobre Thomas Mann Morte em Veneza E agora a gente chega então às nossas considerações finais Até porque já chegamos até no final do livro Desculpe quem não leu o livro Agora já sabe o final? 1912, pessoal, deu bastante tempo para ler E a gente fica também, pelo título Rodrigo, não tem quem achar que vai acontecer Alguma coisa desse tipo no livro, por favor Pois é, Morte em Veneza Vai ter que ter uma morte, né? Em Veneza Claro que pode ser uma morte também, pode ser uma morte Talvez um pouco mais rebuscada Uma coisa, sabe? Dentro da pessoa A pessoa morreu por dentro, mas não, não foi isso Como eu nunca tinha lido nada do Thomas Mann Eu pensei Como é que será que vai ser essa morte? Vai ser uma coisa meio assim Suspense, sabe? Porque eu não conhecia A obra dele, né? Eu ainda não conheço, só li esse livro Mas a minha intenção realmente é Ler mais coisas dele, né? Mas eu pensei Será que vai ser com suspense e tal? Mas aí quando foi rolando ali Pela metade do livro Eu pensei Não, não vai ter suspense, não Porque O livro não dá esse espaço, assim É, até pelo plot Ele ser bastante fino também, né? É uma história muito Muito pequena Então não existiria também Um espaço ali para fazer uma Sim Uma aula de suspense Eu acho até, apesar de todo livro ser bastante descritivo Eu até acho que no momento da morte Ele é até bem rápido É Rápido, sucinto, pum, acabou Eu até fiquei, né? Com essa sensação Bah, acabou isso mesmo E eu confesso que eu voltei uns três parágrafos Para ler de novo Para curtir um pouco mais esse final Eu também li de novo esse final Porque eu achei rápido Sabe o que eu achei que ia rolar? Eu achei que o menino Estava junto com o Tadio E a minha, assim Sabe aquelas mortes acidentais, assim? Tipo assim Ah, vou te sufocar brincando, assim Sei lá Eu também pensei isso E acabar sufocando E o Tadio ia morrer na frente do Achimbar Foi isso que eu achei que ia acontecer Mas acho que seriam duas mortes em Veneza daí Porque o Achimbar não ia, acho que resistir A ver o seu objetivo Toda a doença vinha, que vinha ocorrendo por dentro Mas é curioso Não pode falar Uma coisa que eu achei interessante Na última frase ali Diz que o mundo recebeu a notícia da morte dele, né? Mas ele era famosão, né? É, ele era bem famoso E ele morreu sozinho Com os pensamentos dele Com os desejos dele Sem ninguém conhecer, né? Mas até aquilo que a gente... Eu queria até ler o último parágrafo aqui Só pra passar alguns minutos Antes que a corressem Socorro do homem caído de lado na cadeira Levaram-no para seu quarto E ainda no mesmo dia O mundo respeitosamente consternado Recebia a notícia de sua morte Retoma um pouquinho O que a gente falou lá no início, né? Dessa questão De desde muito cedo Ele se dedicar à literatura E dele ser muito reconhecido por isso, né? E eu lembro que tem No início do livro Em algum trecho Fala até Das cartas que ele recebe Não sei até se eu vou encontrar Aqui na quantidade Das minhas anotações Não sei se eu vou... Mas ele recebia aqui Correspondência de todas as partes do mundo Dizia isso, entendeu? Então ele era Um cara realmente Bastante reconhecido Renomado Mas como a Fernanda falou, né? No fim das contas Acabou morrendo sozinho Enfim E eu acho que até Que a gente esquece disso Durante a história, né? Porque a gente fica tanto com ele Com os pensamentos dele Que a gente esquece Que ele é um autor Super famoso, assim Super conhecido Mas querendo ou não Ele é bem solitário Ele é bem na dele No entanto que não tem quase diálogo, né? A gente vê poucas situações, assim Durante o livro Ele fala que... De interação, realmente É, mas estabelece relações, né? Ele fala que quando ele não se divertia, né? Ele não se divertia Quando tinha alguma coisa Uma festa Você ficava mais na dele Ele diz isso no meio do livro Ele diz isso no meio do livro também Ele diz isso no meio do livro também Que ele não era de, sabe? Externar muito E ficar muito junto de pessoas Acho que isso tem a ver com o rigor Que a Vanessa comentou aqui Nos blocos anteriores Do rigor da criação Da educação E também o rigor que ele se colocava No seu ofício de escrever E na sua moral, né? Sabe essa questão da passagem do tempo também? Eu fiquei pensando um pouco Porque se desde muito cedo Que fala desde a tenridade Ele se dedicava à literatura Será que ele realmente aproveitou a vida dele? Será que ele curtiu? Será que quando ele se deu conta Realmente ele já estava velho? Eu não sei Acho que também pode ter alguma questão Assim da passagem do tempo Não te parece, sim, aquelas Não sei se parece isso a vocês Mas é como se ele tivesse sido Uma criança prodígio, né? No sentido de, ó, tem um talento e tal Então vamos trabalhar esse talento Mas tem que ter um esforço Tem que ter um Em um determinado momento Ele faz até esse questionamento Aqui Eu tinha colocado em algum lugar Agora chegou a minha vez De procurar nas anotações Você acredita que a beleza Pode ser fruto do trabalho? Né? Então tem essa dicotomia pra ele Assim, entre o trabalho e o prazer, né? E o que vocês acham Do que as pessoas pensaram desse livro em 1912? Porque a temática Eu pensei muito nisso É uma temática que É pesado Até se a gente for analisar, né? Apesar de que nada que se concretiza Mas querendo ou não É no mínimo escandaloso Pro momento, né? Porque existe ali Um homem interessado Num jovem Do mesmo sexo E ainda menor de idade Mas é interessante Porque ele Nunca Nunca soa, sabe? Como realmente Um desejo, sabe? Que poderia ser concretizado É um desejo muito mais Pela beleza Daquela Ele nunca coloca Nunca um desejo sexual Dizemos assim, né? É esse tipo de desejo Que a Fernanda tá falando Né? O desejo de admiração, né? Claro que pode ser Que exista ali Um amor, né? Como eu falei Lá no início Um amor platônico Mas nunca ele Deixa claro Um desejo sexual Eu acho que ele nem Vai atrás disso Ele fica só observando Só no papel de observador Não tenta Não sei Eu acho que ele não tenta Se aproximar assim De forma efetiva Com essas intenções Como eu falei no começo É como se fosse uma pintura Talvez Uma escultura Que ele observa Ele acha belo Segue Talvez se fosse Se ele tivesse visto Essa escultura no museu Ele todo dia iria no museu Pra vê-la Mas ele acha Encontra essa beleza Ideal no Tatsu Que é esse garoto Que está ali Na praia junto dele Então Acaba ficando Nisso É isso aí Vamos então Falar, Camila Aqui das nossas Considerações finais Então rapidamente Só assim Últimas linhas De Morte em Veneza Ok O tempo está curto Tempo urge Eu realmente gostei muito Do livro Brinquei aqui Antes de entrar no ar Que eu ia defender O livro sozinha Ainda comentei Eu gostei muito Eu acho que Eu super recomendo Esse livro Pra quem Quer começar Eu acho que Começar na obra Do Thomas Mann Faça como fizemos aqui Porque vocês também Não tinham lido nada dele ainda Eu também não Então comece por Morte Em Veneza Acho que é um É um bom início Ele tem Alguns recursos Que às vezes A gente pode pensar Que as descrições São mais Rebuscadas E tudo mais Mas eu acho Que a gente consegue Tranquilamente Passar por essas Descrições Porque elas Elas conseguem Também passar Esse lance Da sensação E a gente embarca Na história Eu recomendo muito O livro Gostei demais Maria Sioris Eu também recomendo o livro Apesar de eu não ter Gostado tanto Quanto a Camila Eu fiquei mais neutra Nessa história Mas eu acho que ele tem Muitos aspectos Que são bem interessantes E eu gostaria De ressaltar Só três Rapidamente Assim nas minhas Considerações De questões Que o autor Condensa Que eu acho Que são bem legais De Embarcar junto Com ele No momento Que for fazer Essa leitura Realmente Que é Eu acho que Essa tensão Entre o artístico E o natural Como a gente Já comentou Muito Essa luta Contra a passagem Do tempo A decadência Do corpo Que também Se a gente for Analisar Nos nossos dias Atuais Isso também É bem recorrente E a questão da doença Como uma metáfora Do mundo em agonia Quer dizer Ele vivia numa época Que ele faz Muita essa alusão Histórica Do século XX Da decadência Que acontecia Naquele momento Então eu acho Que são aspectos Bem interessantes Que compõem a obra E pra quem gosta E pra quem se identifica Vale bastante a pena Fernanda Schmidt Bom, eu também acho Que é uma ótima leitura É uma leitura rápida O livro não é muito extenso No início Eu tive um pouco De dificuldade De concentração Porque até entender A história Então eu acho Que pra quem vai começar A ler o livro Tem um pouco de paciência Ali no início Mas depois A leitura flui super bem Eu acho que o vocabulário Também é bem interessante Até a Camila descobriu Palavras novas, né? Viu só Então Sempre aprende Até porque tem Esse negócio assim De ser bastante descritiva Que nem eu comentei antes Assim que às vezes Até parece que é uma poesia, né? Então pra quem gosta Eu recomendo É, como a Fernanda Schmidt Falou da poesia Eu digo que Eu não gostei do livro Talvez por causa disso Porque ele tem esse lado Mais poético Que pra mim Eu não consigo Me embrenhar nisso Tem que abrir mais Do coração É uma parede Assim que realmente Eu não consigo transpor Quando o livro É mais poético Reverter essa situação Até o clube do livro Terminar lá no seu último Até o fim da temporada Até o final da temporada É, mas eu achei que Em alguns momentos O livro é interessante Como eu já falei aqui Alguns pontos que eu gostei Em alguns momentos Quando acontecia realmente Alguma coisa Eu achava que Podia seguir além Mas não ia Daí no fim Ele acabava Voltando com as suas Elucubrações ali Eu não curtia muito aquilo Mas enfim, né? Quem gosta de descrições E como já As meninas já falaram Bastante aqui Podem curtir A Morte e Veneza Então Thomas Mann Tá aí pra ser lido Então tá bom, né? Tá certo O clube do livro, então Chegando ao fim É curioso isso Porque como eu não gostei do livro Eu tenho que me defender Porque eu não gostei, né? Ainda mais que o cara ganhou Um Nobel de literatura Por isso que eu disse No começo do programa, né? A culpa é minha Não do Thomas Mann Eu não gostei do livro Mas a culpa não é do Thomas Mann Até porque eu ganhei Nobel de literatura, né? Quem sou eu pra dizer Que ele é uma literatura ruim Não é, com certeza Só eu realmente Não curti Não é Não é uma cup of tea Como dizem, né? Não é meu cup de chá Tá bom, Rodrigo Ok Mas fica tranquilo, Rodrigo Não tem problema Tenho certeza que o próximo Tu vai adorar Próximo é Carrie Carrie Filme, não Livro do Stephen King Que virou filme Vai virar um remake também Agora esse ano Então é o nosso próximo Clube do livro Aqui na Unisinos FM Também na TV Unisinos Então, Fernanda Schmidt Obrigado pela participação Muito obrigada Valeu, senhores Obrigada, até a próxima Camila Kiel Valeu, até a próxima Até a próxima, pessoal Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON